E agentes de saúde estiveram hoje na casa do garoto de 8 anos que morreu depois de ser picado por um escorpião em Votuporanga. Como o animal peçonhento tem hábitos noturnos, não foi encontrado. Eles devem voltar ao local daqui a pouco, viu? Vizinhos reclamam que falta limpeza ali no bairro. Ele era um garoto especial. Aos 8 anos estava descobrindo o gosto pela capoeira. Adorava assistir a esse vídeo com a mãe e a tia. Simão Davi Horteliado Gomes morreu depois de ser picado por um escorpião no bairro Chácara das Palmeiras, em Votuporanga. O Simão estava brincando dentro de casa. Ele estava aqui embaixo da cama junto com os dois gatinhos. Os animais saíram e também veio junto o escorpião. Na hora, o Simão não percebeu, mas ele foi picado na pontinha do dedo. Quando ele começou a sentir dores, chorou. A mãe chegou e levou ele correndo para a casa da tia, que é aqui do lado. Aí chegou lá gritando. Eu falei, o que foi? Aí a Simão falou, acho que o escorpião morreu. Picou ele. Catei, já pui na moto, capacetinho velho que tinha ali. Pois ele, fui, entrei no UPA, pela parte da contramão mesmo, larguei no meio da rua a moto e já cheguei falando para ele. Eu falei, o escorpião picou ele. Eles agiram rápido. Depois já foi transferido para a Santa Casa. O garoto ficou internado na Santa Casa. E mesmo tomando soro com o antídoto para o veneno do escorpião, ele piorou. Teve parada cardíaca e não resistiu. Uma perda grande para a mãe, que veio do Paraguai, para criar o filho aqui no Brasil. É muito duro. Doi muito. Seguei o meu filho do coração. Eu vi tudo o que eu pude por ele, cuidei. Queria muito. Muito mesmo. E que ele era um menino carinhoso, amoroso, sorriente. Nunca ficava triste. Simão estava começando a se desenvolver. Ele tinha autismo e outras doenças neurológicas. Era muito carinhoso e conquistava quem estava ao redor. Ele era muito querido. Do centro. Você falou, só levava luz. Era uma pessoa amiga demais. Era carinhoso. Ele chegava nele você e falava, abaixo, abaixo. Qualquer um. Abaixo e abraçava, sabe? Era especial mesmo. Agentes de saúde estiveram na casa para procurar o escorpião. Simão foi a primeira vítima fatal do ano na cidade. E a Secretaria de Saúde já registrou 104 casos de picadas do animal de janeiro até agora. Os escorpiões costumam ficar em locais com muito lixo e entulho. Como nesse terreno, que fica ao lado da casa onde o menino morava. Um problema que preocupa os moradores. Aqui na minha sogra mesmo já veio cinco. Cinco escorpiões? Cinco escorpiões. Semana passada agora pegou o último. Quinto. Isso preocupa os moradores. Ah, muito. Tem criança pequena aqui na casa, aqui é muito perigoso. Tem que fiscalizar, né, gente? Olha, a Prefeitura de Votuporanga disse que uma equipe de fiscalização esteve hoje à tarde no terreno, mostrado aí na reportagem, e que vai tomar as medidas necessárias. Afirmou ainda que os moradores podem denunciar espaços sujos na cidade pelo telefone 0800-770-3590.